Olá, meus amores, vamos de novidade sobre o nosso monumento turco, né? Então, aí primeiro eu vou colocar meus livros, né? Se vocês quiserem ler, que falam sobre novelas turcas, e vamos lá. O Ibrahim Selikó, assim como a Birgit e vários outros atores, estão concorrendo à categoria de melhor ator de Izmir, que é um festival. Você pode votar online, eu já votei nele, obviamente, já dei minha força lá no Instagram. Então, vou deixar o link aqui na caixa de inscrição para vocês votarem. E peguei esse videozinho aí, que foi um making-off, que o café, que ele é embaixador... Olha, você deve deixar acordado qualquer... Gente, meu amigo, não faz isso que eu sou casada. Bom, esse aí é o making-off daquele comercial que ele fez do café. O Ibu tem postado muita coisa, tem aparecido muita coisa do café, ele fechou um contrato grande, né? Ele é o garoto propaganda, e que garoto e que propaganda. Então, a gente está vendo aí como é que foi aquela filmagem que eu já mostrei aqui no canal. Se você perdeu, não esquece de ver sempre o Turk News, que sempre tem novidade do Ibrahim Tchelicó, que é o meu ator favorito, mas tem muitos outros aqui que eu também curto, e eu sempre comento aqui. Então, aí a gente está vendo como é que foi a filmagem, né? Os bastidores. Olha quanta gente envolvida, gente, para fazer aquela cena dele com o Mu. Ai, ele tomando esse café. Quem é que vai dormir com um homem desse do lado? Não vai, não precisa nem de café. É só olhar para ele. Olha o charme. Ele já veio de fábrica pronto para o quê? Para matar os nossos corações. Olha que cachorro sortudo. Ai, ele está lambendo a mão dele, gente. Socorro Deus. Ah lá, ah lá. Bom, é isso, né? Várias cenas fofinhas, e eu estou aqui encantada. Eu não sei nem o que comentar com vocês. Esquece de deixar o seu like, então, se vocês gostaram. Vamos bater palma que ele é lindo mesmo. E até o próximo, pessoal. Tchau.